Música Assim jamais, nossa dona Medéia Convencer-se as filhas de velhas a matá-lo Nem fugir do enamorado a puxação Com ele e os dois filhos viveria aqui Agora a inimizade acerta E ameaçada por todo o mundo Idosa serva da casa de minha dona Por que estás aí, sozinha em frente à porta Trazendo-a propriamente a tua inquietação Preferir a Medéia ficar só sem ti Velho guardião dos filhos de Medéia A dor dos donos é também de seus certos fiéis A minha mágoa é tanta que vim até aqui Contar aos céus e à terra Os infortúnios todos de minha senhora Então não para de gemer a infeliz Inveja a tua ingenuidade Suas desgraças nem chegam à metade Ah, desbairada, ela ignora os novos males Se faça, velho, por favor explica-te Nada, me arrependo até do que já falei a pouco Não falarei nada aos lados dentro Ouvi sem perceber Ao chegar perto de um dos jogadores ditados Lá para os lados da água santa de Pirine Onde nós, os mais velhos, vão sentar-se às vezes Eles diziam que os filhos iam ser banidos E a mãe junto a ele Por creonte, o nosso rei Se isso é verdade, eu não sei Espero que não seja E deixará de azar para a paz e mora os filhos? O antigo parentesco cede ao novo E ele já não é mais amigo desta casa Então estamos arruinados Mas tu, fica quieta e guarda silêncio Que não é o momento da senhora estar aqui Estáis ouvindo como o vosso pai vos trata, crianças? Não quero que morra É meu senhor Mas ele é mau com quem deveria ser bom E quem não é assim entre os mortais? Ainda mais agora que sabes Que cada um ama mais de si mesmo do que ao próximo Ao ver que por causa de novas núpcias O pai não os estremece E de para casa, crianças Tudo irá bem Não as deixe chegar perto de uma mãe endurecida Que os atos dela sejam praticados contra inimigos E jamais contra os amigos Como o sol infeliz Que sofrimento meu, desventurada Ai de mim Por que não morro? Caras crianças É assim Está inquieto o coração de vossa mãe Quieta a alma E de sem vacilar em direção à casa Com o ovo girar esse coração Essa alma indômida mordida pela dor Pobre de mim Que duro atroz Sofre soluço demais Filhos malditos de mãe odiosa Por que não apareceis com o vosso pai? Por que não foi exterminada a família toda? Ai, infeliz Teus filhos não têm culpa alguma Nos desacertos de seu pai A mim Cabe apenas envelhecer Longe dessas grandezas Em lugar seguro Ouvimos todas nós os gritos dela Da infortunada princesa estrangeira A quietude ainda não chegou Tu, velha, fala Ouvimos o soluço no interior da casa Sentimos igualmente a visão de um mar tão caro para nós Já não existe o lar Tudo acabou Jazão agora prefere um leito nobre E em sua alcova minha dona passa os dias Sem que a voz de amigo algum Consiga calevar-lhe o coração Porque as chamas do fogo celeste Não vêm rair sobre a minha cabeça Qual o proveito de viver ainda? Ai, ai Que venha a morte Zeus, terra e luz Ouviste o clamor da miserável esposa Não odeies tanto o teu esposo A tua causa está nas mãos de Zeus Não morra de chorar por um marido Zeus poderoso e venerável termes Feitos o sofrimento meu Após os santos juramentos que me haviam ligado A esse esposo desprezível Ah, se eu pudesse um dia vê-los Reduzidos a pedaços Pelas injuras que ousam fazer-me sem provocação Estais ouvindo os gritos E lamentos com que engoca temes? Não é com poucas forças Que se pode frear a cólera de minha dona Como conseguiremos vê-la aqui Em frente aos nossos olhos E alcance de nossa voz Vai, traze-a até aqui E leva-lhe a certeza de nosso afeto Mas ateste-te Antes que ela possa fazer algo de mal aos seus Pois nota-se que a infeliz Soltou a sede de seu desespero Sim, obedecerei Mas tenho medo e dúvidas Quanto à pessoa de minha dona Ela olha a nós criados Com o olhar feroz De leu que acabou de ser filhantes Ouvimos gritos e lamentos sem fim Gritos de dor e desespero Vindo dela quanto esproso taidor Pois jurando amá-la Clama por temes, deusa do juramento Jazão a trouxe até a coça islênica Navegando em ondas gigantes De um mar tão imenso e solitário Estou aniquilada Já perdi de vez o amor à vida Eu só penso em morrer Meu marido, que eu amava tanto Se tornou um homem horrível Das criaturas todas Que tem vida e pensam Somos nós, as mulheres As mais sofredoras De início Temos de comprar por alto preço O esposo E assim Dar um dor no nosso corpo Mas o dilema é se ele será bom ou mal Pois é vergonha Para nós mulheres Abandonar o marido Quando o homem se cansa Da vida do lar Ele procura os amigos Ou alguém de sua idade Já nós É numa só criatura Que temos que fixar os olhos E ainda dizem Que a casa é a nossa vida Livre dos perigos Enquanto eles guerreiam Tola afirmação Melhor seria Estar três vezes em combate Do que parir uma vez só Ele aqui Tem de cidadania O lar paterno Já eu estou só Vítima dos outrages De um marido Que como presa Me arrastou A terra estranha Ah Vou dizer tudo Que desejo obter de vós Se eu descobrir um medo De fazer com que Jazão pague seus males E sejam castigados Quem lhe deu a filha E aquela que ele disposou Guardar em segredo Vezes sem número A mulher é temerosa Covarde para a luta Ou fraca para as armas Se todavia Simelezada dos direitos Do leito conjugal Ela se torna então De todas as criaturas A mais sanguinária Eu te obedecerei Medéia Com certeza Vai punir seu marido Mas não chupa As lágrimas Que derramas Pelo seu azar Mas aí está Creonte Rei deste país Com certeza Vem trazendo Suas novas decisões Então é ti Medéia Esposa impúria Sai desta casa Vá para o exílio Junto com os seus dois filhos Depressa Estou aqui Para cuidar Com o cumprimento Desta decisão E não retornarei Ao meu palácio Antes de ter te banida Do meu reino Pobre de mim Consuma-se A minha desgraça Meus inimigos Soltam suas velas todas E eu não te viso De um só leito Para obrigar Mas Quero perguntar-te Por que razão Creonte Me manda daqui? Chega a ser inútil Arumar desculpas Confesso És medo Tu és hábil E entendida É mais de um maripício Que vem saída Mas tu sopras Sopres Por ter sido Preterível Do jazão Teus olhos odiosos Não mentem Tu claramente É uma ameaça A minha e a minha filha Pois então Prefiro agora Trair o teu âncora Para chorar lágrimas De tristeza Ah, creonte Não é de hoje Com frequência Me afundo atrás Nesses transtornos Mas Pense comigo Se aos ignorantes Ensinares coisas novas Será chamado Não de sábio Mas de inútil E se ainda assim Esses vão julgarem Mais inteligentes Do que aqueles Que eles julgam sábios Todos Despeitarão de ti Minha ciência Atrai de alguns O ódio A hostilidade De outros Mas Este saber Não é tão grande assim Mas seja como for Tu me receias Temos que eu tenha Meios de causar Te sofrimentos Não cremas Diante de mim Pois maldade Já me fizeste Não ofereceste A filha A quem aqui Odeio meu esposo Sim Mas quanto a ti Creio que procedestes bem Tua felicidade Não me causa De média Case-se os dois Sejam felizes Mas me deixem viver aqui Suportarei Os mais fortes Me venceram Falaste coisas Agradáveis Aos ouvidos Mas tempo Temo que premedites Uma desgraça E me aconteça Em ti Ao mesmo que em nada Porque não se vá Minha decisão É definitiva Pois não confio Em ti Por teus joelhos E por tua filha A noiva Suplico-te Permita-me ficar aqui Nada Irá me dobrar Bandeirá Medéia Sem ouvir as suas súplicas Mulher Eu não lhe prezo Mais do que Minha própria casa Ah Minha pátria Nesse instante A sua imagem Volta ao meu coração Com tanta intensidade Só meus filhos E apenas eles Eu prezo mais Do que minha própria pátria Que mal terrível Amor para os mortais Depende Peço eu Das circunstâncias Que não te escape Zeus O autor da minha ruína Meus homens Que farão vocês Sair daqui à força Ah, isso não, creonte Houve um pedido meu Pois então Aceito Aceito, exílio É outro fim da minha súplica Pois então Por que resistes? Um dia só Só um dia, creonte Deixe-me ficar aqui Apenas hoje Para que eu possa pensar Num lugar de meu exílio E nas maneiras De sustentar meus filhos Já que o pai deles Não está cuidando disso Vá Tem de piedade Tu és pai também Não é por mim Não me inquieta Meu destino É por eles que choram É por seu infortúnio Piedade? A piedade De mim foi funesta Tendo total noção Que é Mas mesmo assim Tua vontade Será concedida Porém Entretanto Quando a santa claridade Do próximo sol Encontrar Tu e teus filhos Pagarão Com a morte Tudo que foi falado aqui Foi falado em palavras verdadeiras Quando a desgraça Tua infortunada Para que chão Te gerar teus passos A quem Suplicarás que te recebe Ou deixarás Uma cidade A saúde Taman E felicidade Faz errar Neste mar de angústia Que foi te lançada Pelos deuses Meu sofrimento É imenso Mas não considereis Ainda definida A sucessão Dos acontecimentos próximos Pois pode O futuro Reservar difíceis lutas Aos recém-casados E terríveis Terríveis Provas A quem Os levou As glúpsias Está incerto E lisonjei creonte Para meu proveito E minhas súplicas Foram premeditadas Mas eu nem lhe falaria Se não fosse assim Tão longe Levem sensatez Que embora pudesse Deter meus planos Expulsando-me daqui Deixou-me ficar Mais um dia E neste dia Serão cadáveres Três inimigos meus O pai A filha E seu marido Vem à mente Vários caminhos Para o extermínio deles Mas volta a pensar Qual tentarei com ele Incendiarei O lar dos noivos Hoje esmergulharei No fígado Um punhal Bem afiado Entrando Em passos Lentos Ao povo Onde está Preparado Leito deles Mas uma dúvida Me ocorre Se for surpreendida A transpassão Da porta E eu desisti Pelo de morto Aos inimigos Melhor será Seguido diretamente A via que Meus conhecimentos Tornam mais seguro Vencemos Serem com meus venenos Assim seja Estarão mortos Mas que povo Que cidade Te acolherá Nenhum Então devemos Esperar um pouco Quando eu puder Contar com o asilo Certo Consumarei O assassinato Com astúcia E dissimulação E então Nada Nenhum Obstáculo Me deterá Por minha soberana Pela deusa Mais venerada E que escolhi Para ajudar-me Écate Que entronei No altar De minha gente Nenhum deles É de rir Por ter atormentado Assim meu coração Quero que se arrependam Amargamente De seu matrimônio E amargamente Se arrebendo De sua aliança E seu eminente exílio Vamos Vamos Vedeia Chegou a hora De provar Tua coragem Será A natureza Fez de nós Mulheres De todo incapaz Para as boas ações Não há Para a maldade Artifícios Mais competentes Do que nós Voltam O sacros rios Para as pontes E com a justiça Marcham para trás Todas as coisas Os homens Meditam artes E a fé Jurada Pelos deuses Não vejo a hora Em que se louvará O nosso sexo E não mais pesará Sobre as mulheres Tão maldosa fama O maestro De todos os campos Não fez o nosso espírito Dotado das liras Se assim fosse Entoaríamos o hino Contra toda a raça masculina Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso para dizer O que se cala Com, sei lá Esse é o meu lugar de fala Pra que explorar Pra que destruir Pra que obrigar Pra que coagir Pra que abusar Pra que iludir E violentar Pra nos oprimir Pra que sujar de chão da própria casa Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Uso para dizer O que se cala Ser feliz No vão, no tris É a força que lhe embala Com, sei lá Esse é o meu lugar de fala O tempo dá o que falar Tanto dos homens Como de nós, mulheres Tu mesma, Medéria Navegaste para bem longe Da casa paterna Além do extremo Dos rochedos gêmeos Moras agora Numa testa Toma-te o leito Leva-te o marido Ai, infeliz E expulso Divilmente Para o exílio Não existe mais respeito A juramentos E o pudor Desaparece Da famosa Elad Voando para o céu E tu, coitada Não tens um lar Onde possa lançar A tua âncora Ao abrigo Da desgraça Outra princesa Mandará em tua casa Após tornar-se Dona de teu leito Essa não é a primeira vez Já vi Em várias ocasiões Como a raiva excessiva É um mal intermediário Você até poderia continuar Vivendo aqui Por toda a sua vida Neste país Nesta casa Se soubesse aceitar bem As decisões Dos que são mais fortes Que tu Por suas palavras Insensatas Te expulsam Nesta terra E eu não vou perder Meu sono Se você pensa Que eu sou O pior dos homens Mas depois de ouvir Suas afrontas E ofensas Contra o rei É até suar O teu banimento Eu, entretanto Mesmo nessas circunstâncias Não era minha índia Negar meus amigos Por isso Vim preocupado Para que não vá Com os meninos Com uma mão na frente E outra atrás Já basta o desgosto Da sua condição Dizem E ainda que você Me odeie Nem por isso Te deseje O mal Maior dos cínicos Não é bravura Nem ousadia Olhar de frente Os ex-amigos Após tê-los Reduzido a nada Mas Abrandarei Meu coração Retribuindo Os teus insultos E sofrerás Ouvindo Começarei Pelo princípio Eu te salvei E quem está embarcado na árvore Sabe bem Desde quando Você prendeu o touro infernal Que veio queimar nossos campos Fui eu Que te ajudei A matar o dragão Guardião Num novelo de ouro Trai meu pai Minha família Pra te levar ao jogo Sim Meu amor foi maior Que a minha sanidade Fiz périas morrer De forma cruel E te livrei De toda essa culpa E mesmo assim Você me traiu Você é vil Chegou onde Chegou Com o meu Sacrifício Quero fazer-te perguntas Como a mim Que posso ainda ter de ti Não me respondes Prosseguirei Minhas perguntas Tornarão mais evidentes As do infanto Para onde irão Meus passos hoje Para o lar patério Que já traí Como traí minha pátria Para seguir-te Ou para as filhas Do rei Pérez Eis a verdade Hoje sou inimiga De minha família E só para agradar Eu te hostilizei Amigos que deveria ser A última feliz E essa é minha recompensa Todavia Eu esperava Que graças ao teu amor Muitas mulheres gregas Teriam inveja De uma felicidade Que devias dar-me Incurável É a maldição Que coloca amigos Contra amigos E o separa Parece que Não devo descuidar A minha fala E como navegador A filha do rei Eu Um exilado Não para te amargurar Não por odiar Quando o leito conjugal É uma mulher Sem dúvida Sou diferente dos mortais Assim entendo Que alguém Se além de mal É hábil no falar Merece punição Ainda mais severa Você é um traidor E deverias ter começado Por tentar persuadir-me Antes de consumar Teu novo casamento Ao que tiver De ser omisso Com o teu amigo Que teria me ajudado Muito em meus projetos Para um outro casamento Se eu tivesse falado neles Você que neste momento Nem consegue frear Esse rancor terrível Do teu coração Repito Não foi para ter outra mulher Que me esforcei Por conquistar O lugar da realeza Foi só Como já disse Para te salvar E para que meus filhos Fossem irmãos Não quero felicidade Tão penosa Nem opulência Que esmague o coração Se desejar mudar E parecer sensato Um dia o que é útil Não te parecerá doloroso Não há fortuna Que torne alguém Importunado Insulta-me Sabes que está seguro aqui Já eu Devo partir desprotegida E só A escolha foi sua Não coloque a culpa em outros Mas como? Sou eu que casa E que te traio? Você lançou sobre o rei Teríveis maldições E amaldiçoarei também Teu novo lar Não mais discutirei contigo Se desejas amparo financeiro Para cruzar as fronteiras Com os nossos filhos É só dizer que estou às horas Me prontifico a te dar Com a mão generosa Falo com alguns conhecidos Te ajudo a procurar Uma boa terra Se preciso for Se recusares a minha oferta Darás prova de loucura Pois vim a toda essa lida Para teu próprio bem Não aproveito Na oferta de homens maus E bobas divindades Como testemunhas E eu desejo De fazer tudo por ti E por nossos filhos O bem que eu sou capaz Te desagrada E tua intolerância Abasta os amigos de ti Sofrerás mais assim Vai logo embora Estás ansioso para rever Tua nova amante E conto segundos O zonjo do palácio dela Corre! Vai consumar depressa o casamento Pois se os deuses me ouvirem Tuas reais bodas Serão de tal maneira estranhas Que nem tu Há de querer a noiva Para tua esposa Amor sem freios Não traz aos mortais Honra ou virtude Queiram os céus Que nunca nos esterrem E nem levemos Uma vida penosa na miséria De todas as deditas A mais digna de piedade Que nos fira a morte Antes de contemplarmos Nesse dia Pois vemos Não contamos de ouvido estranhos Que tu Não tivesse fato Ou sequer um amigo Para promover Se com cruel agir Que te esmaga Morra o inato Que não foi capaz De honrar Como devia a sua amiga E não lhe contou O mais puro Segredos da alma Não queremos Tais amigos Tais amigos Salve Medéia Pois este é o melhor início Para os encontros Entre amigos Como nós Salve Filho do sábio Pandion Egeu Por que senhor É tão triste Esta expressão Tão sofrida Estou perdida Fui expulsa Dessa terra Por quem Falas agora Da nova desgraça Creão de Adegrada E a Bane daqui Insuportável E já são consciente Com isso Não em palavras Mas seus desejos O vencem Por isso Te conjuro Compadece-te de mim Não me deixe viver No exílio Abandonado Dá-me a bonita Em teu país Em tua casa Em retribuição Não ficarás sem filhos Logo serás pai Como desejas Para que morras feliz Muitas razões Muitas razões mulher Levo-me a conceder-te A graça Que me pedes Primeiramente O respeito Devido aos deuses E depois A esperança Dos filhos Que me prometes Volta-se a muito tempo Os meus pensamentos A esse desejo Eis minha solução Venha para o meu país E lá Empenharei dar-te Como merece A melhor acolhida Quero dizer-te Apenas uma coisa Não penso em tirar-te Daqui Eu mesmo Mas te diriges Ao meu país Por boa vontade Lá encontrarás Asilo inviolado A ninguém Te entregará Leva-te De Corinto Então Teus próprios passos Para que não acusem Meus anfitriões Assim será Mas eu teria Mais certeza Se decidisses Empenhar Tua palavra Não confias em mim Ou algo Te inquieta Confio Mas me são hostis Dos descendentes De Pélias E da família De Creute Se pretendessem Arrancar-me De teu lar Tu Preso por juramento Não deixarias Que me tirassem De lá Se todavia O velha trinosa Pelas simples palavras Será que não conseguirão Ver sua dite Eu sou fraca Enquanto eles São ricos E são reis Usas uma linguagem Cheia de prudências Se preferes assim Então Não me esquivarei A teu pedido E tua proteção Será ainda maior Que Deus Queres Que eu invoque Jura Pela face Da terra E pelo sol Pai de meu pai E pelas divindades Todas Do que Devo Vou fazer Conclui Jura que nunca Em tempo algum Expulsarás De tua terra E se qualquer um De meus algósses Quiser com violência Arrancar-me de lá Jamais Concentirás Enquanto fores vivo Jura que nunca Jura que nunca E em tempo algum Expulsará a ideia De sua terra Juro pela face Da terra Pela luz Claríssima Do sol E por todos Os deuses Fazer o que Me dizes É o suficiente Para mim Mas se faltares Com tua palavra Em que pena Encorrerás Nas reservadas Aos mais ímpios Dos mortais Faz feliz Então Tudo irá bem Agora Enquanto a mim Dentro de muito Pouco tempo Irei para tua cidade Após haver Realizado Meus desígnios E desejos Vai com Hermes O deus Filho de Maia Em que os desejos Sejam exaltados Egeu Pois te mostrasse Generoso Cintilação do sol Agora Amigas minhas Poderei vencer Nos inimigos Gloriosamente Agora Vou contar Te todos os planos De Medeia Enviará A jazão Dos seus criados Para pedir Que venha aqui Quando chegar Dirá que concorda Com suas decisões Mas pedirá Que deixe seus filhos Aqui Não que ela queira Largá-los Numa terra hostil Mas a fim De aprontar Para o rei Por intermédio deles A terrível armadilha Que levará ele E seu pai À morte Enviará presentes Um véu Dos mais finos fios E o diadema De ouro Se receber os presentes E com eles Enfeitados Perecerá em meio Às dores Mais cruéis E quem tocá-la Há de morrer Tremo só De pensar Em algo Que farei depois Devo matar Minhas crianças E ninguém Pode livrá-las Desse fim E quando houver Aniquilado aqui Os dois filhos De jazão Irei embora Eu Assassina De meus amados Filhos Sob o peso Do mais cruel Dos feitos Terá de ser assim De que vale viver Já não existe Pátria Para mim Jamais Voltará ele A ver vivos Filhos Que me fez Conceber E nunca Terá outros De sua nova Esposa Que a Miserável Deverá perecer Indescritivelmente Graças aos meus venenos Que ninguém Me julgue Covarde Deve ou indecisa Mas entenda Que pode haver Diversidade no caráter Terrível Para os inimigos E benévola Para os amigos Isso Dá mais glória À vida Já que me faz Essas confidências Quero te dar Um conselho Desista De levar Esses teus planos Adiante Não pode Ser de outra maneira Pois não és tu Que está sofrendo O tratamento Desumano Que me dão Ousarás mesmo Exterminar Teus próprios Filhos Matando Os filhos mais Do coração Do pai E torna-te Essa mulher Mais infeliz Deste mundo Basta Terá de senso Vá Traze Jázão Para cá Recorro a ti Quando a missão Requer pessoa Confiável Mas não conte Ninguém ainda De meus planos Se queres Bem A tua dona Os reis de Atenas Sempre foram prósperos Filhos de deuses Bem-aventurados Na terra sagrada Estou aqui em atenção Ao teu chamar Não pude ficar Insensível Ao apelo Mesmo sabendo Do teu ódio Contra mim Venha ouvir Medel Teu novo pedido Imploro Jezão Peço-te perdão Por tudo Que já te disse Deve ser compreensível Após o que montava Estrolos De paixão Visível Eu mesma Me ponderei Até me censurei Por que Tamanha Se a satéz De hostilidade Contra decisões Razoáveis Infeliz Por que Tratar Como inimigos Os senhores Deste lugar E o marido Que age de acordo Com os nossos Interesses Alcadar-se agora Com a princesa Para dar novos Irmãos Aos filhos Meus Que sentimentos Serão esses Quando os bons Deuses Encaminham Tão bem As coisas Chama-me Demite Pois deveria Terminado Ti Em tuas Pretensões Para ajudar-te E poder Ficar junto Ao leito Da mãe E ter o prazer De dispensar Em mil cuidados Afinal Nós mulheres Somos todas O que somos E não falarei Mal de nós Filhos Vinde ao meu Encontro aqui Vinde saudar Vosso pai E dirigir Como vossa mãe Umas palavras Esquecei Comigo O ódio Em relação Aos bons amigos Vamos fazer As pazes Cedo a nossa cólera Tomar em vossas mãos A mão direita Por quanto tempo Ainda estenderei Meus filhos Vossos braços Queridos Pobre de mim Com que facilidade Chore Sou vencida Pelo temor Nesse instante Em que minhas diversidades Com seu pai Se acabam Meus olhos Se enchem De sentidas E incontáveis Agem Agem dessa maneira As mulheres Sensadas Para vocês Meus filhos Conseguirei Com o auxílio Dos deuses Perfeita segurança E um bom futuro Mas por que Ninguém que Creonte Quer viver longe Dessa terra E julgo tudo Muito bem Agora A minha vida Não deve ser Impecível Nem para ti Nem para o rei Então eu partirei Parecido Mas consegue De Creonte Que nossos filhos Não sejam Também banidos Para que suas mãos De pai Os encaminhe Não sei se vou Pessoadí-lo Mas tentarei Quem sabe Se tua nova esposa Não pode obter Do pai Que deixe as crianças Aqui Boa ideia Mais possível Convenci-la Sim E eu posso te ajudar Mandar-lhe Presentes Os mais belos Do que os liços Dessa terra Um véu de áfono E um diadema De ouro Que lhe será entregue Por nossas crianças Vá Trazei Sem demora Servas Os presentes Sola Por que vai se desfazer Desses bens preciosos Acha que a realeza Precisa de ouro Guarda essas coisas Não as dê Se a norvo Me reserva Alguma estímula O meu pedido Eu vou verá Mais que riquezas Antes dela descer A mão sangrenta Sobre seus filhos Prestes a matar Sua própria carne Quem não quiser presenciar o sacrifício Mova-se As minhas mãos terão bastante força Ai Ai Nunca meu coração Não faças isso Deves deixá-los infeliz Poupa as crianças Mesmo distanho Serão tua alegria Não Pelo deus da vingança Dos infernos Jamais dirão Que deixem meus filhos A sanha dos inimigos Poupa as crianças Ora Se a morte é inevitável Eu mesma Que lhes dê a vida Os matarei Não tem outro jeito Isso terá de consumar-se Não vejo alternativas Deve estar morrendo A princesinha Com o diatema na cabeça Envolvida no véu Portanto Já que deveria Seguir a via Do supremo fortúneo Agora devo chamar Minhas crianças Para despedida Filhos Vinde até aqui E estendei Vossas mãos Para que vossa mãe Ainda possa Estreitá-los Sede felizes Mas noutro lugar Pois vosso pai Vos privou Da aventura aqui Faltam-me forças Para contemplar Meus filhos Sim Lamento o crime Que vão praticar Porém Maior do que a minha vontade É o poder Do ódio Me diga, Sérgio O que é que vejo Em frente à casa Medelho Autora desse crime Pavoroso Ainda está lá dentro Ou ela conseguiu fugir Ou pensa ela Que depois de ter causado A morte do rei E da minha nova esposa Fugirá impune E mais do que dela Eu estou preocupado Com minhas crianças Ah, Jasão Não pode perceber Ainda, infortunado Se já soubesses Não falaria assim Não entende Ela quer me matar também Seus filhos Estão mortos Sua mãe os matou Ai de mim O que dizes Beniquila Fique sabendo Já não existem mais Teus filhos Onde elas os matou Dentro ou fora de casa Entra em teu lar E verá seus filhos Já sem vida Sai da minha frente Para que eu possa ver Meus filhos mortos Dupla infelicidade a mim E a sua mãe A quem darei a merecida punição Fantecida Abominada Monstro Tivesse incrível A ousadia De matar Nossas crianças Com um punhal Minhas crianças Que horror de mãe Eu escuro Do mais alto Do monte Olimpo Zeus dirige o curso Dos trágicos eventos Não se concretiza o fato E vemos enfim O inesperado Assim termina o drama De Medéia Triste ou com o mar Será parificada Ela quem recusa Sei que receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida 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 Da rotina Só mesmo Rejeita Bem conhecida Receita Quem não Sem Dores Aceita Que tudo Deve Mudar Que o homem Não te define Sua casa Não te define Sua carne Não te define Você é Seu próprio Lar Que o homem Não te define Sua casa Não te define Sua carne Não te define Você é Seu próprio Lar E o homem Não me define E a casa Não me define E a carne Não me define Eu sou Meu próprio Lar Eu sou Meu próprio Lar Não te define Não te define Não te define Tchau.